Timidei Toda vez que te olho, crio um romance e te persigo Mudo todos os instantes, rolo fogo, pois não sou de dar indiretas Me arrependo do que digo em frases incertas Se eu tento ser direto, o medo me ataca Sem poder nada fazer, sei que tento me vencer e acabar Com a mudez, quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez E com o solo foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Doutora do dia, eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Talvez escreva um poema No qual grite o seu nome Nem sei se vale a pena Talvez só telefone Eu me saio Mas nada sai O seu rosto me distrai E como raio Eu entupo o disfarço E o cabuflo eu desfaço Eu respiro bem fundo Hoje eu digo pro mundo Fudei rosto e imagem Mas você me sorriu Só se foi minha coragem Você me inibiu Sei que tento me vencer e acabar com a mudez Quando chego perto Tudo esqueço e não tenho vez E com o solo foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Doutora do dia Eu carrego comigo a grande agonia E na verdade nada esconde essa minha timidez 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 Na verdade nada esconde essa minha timidez